Boa tarde, galera! Felicidade do tamanho do universo! Eu já saí daqui num momento que ninguém acreditava que o Bahia ia ganhar e a gente chegou em Salvador e deu 6x0. Tendo tomado uma porrada no jogo passado. Bahia é isso aqui, Bahia é sentimento. Bahia é intensidade. Bahia é amor. Não tem nada a ver com prêmio, não tem nada a ver com nada. Pra ser sincera, mas muito sincera com vocês, eu quero meu nome na camisa! Eu quero ver meu nomezinho lá estampado no jogo! Eu quero estar presente em todos os minutos, em todas as partidas! Eu quero ver meu Bahia muito mais longe! Eu quero ver meu Bahia arrasando! Eu quero ver meu Bahia jogando muita bola! Pode passar o técnico que for, pode ser quem vier Bahia até morrer!